Verdade, você é incrivelmente o amor da negra. A gente vai começar a chorar aqui, é pra ser um vídeo feliz, amor, você chora. E agora como eu posso te esquecer se o teu cheiro ainda está no travesseiro E o teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe, espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe, para que você retorne Pra que eu possa te abraçar, te beijar de novo E agora como eu faço sem você Se o seu nome está gravado no meu braço como um selo Nossos nomes que tem o N como um elo E agora como eu faço sem você Legenda Adriana Zanotto